Continuando aqui nossa terceira aula sobre manipulação de arrays, já criei um novo arquivo aqui para continuar nossos próximos exemplos. Já abri esse arquivo no navegador e a partir de agora já podemos fazer nossos exemplos. A próxima função aqui que eu vou mostrar é a função array pop. Ela simplesmente remove o último elemento do nosso array. Então para isso eu vou criar um array aqui de carrinho, com alguns itens desse carrinho. Eu vou simplesmente então remover o último elemento do nosso carrinho. Seria por exemplo, se a gente estivesse movendo um sistema de supermercado, tivesse um carrinho de compras, onde a pessoa fosse adicionando os produtos dela. E nesse caso aqui nós vamos retirar o último produto que a pessoa colocou no carrinho. Pronto, criei nosso array bem simples aqui mesmo, ele tem 4 itens. E nesse caso aqui eu vou remover o último elemento do nosso array, que é exatamente esse cara daqui. Para comprovar que realmente eu vou retirar, eu vou fazer um debug antes de utilizar nossa função array pop, e depois que eu utilizar essa função array pop. Então aqui eu estou debugando essa variável. Que é o nosso array. Se atualiza aqui, veja que tem 4 itens no nosso array. E eu vou remover o último elemento agora, que é exatamente o balinhas. Então eu chamo a função array pop. E passo aqui como parâmetro o item que eu quero remover. Ou seja, de qual array que eu quero remover o último elemento. Aqui eu posso imprimir novamente nossa variável de carrinho. Eu atualizo aqui, note que ele tem agora apenas 3 registros. Então antes tinha 4 e agora tem 3. E veja que o último elemento aqui do nosso carrinho simplesmente sumiu. Então essa é a função do array pop. Ele remove o último elemento do nosso array. Em contrapartida do array pop, temos também, com a mesma ideia do array pop, temos também o array shift. Ele simplesmente vai remover o primeiro elemento do nosso array. Posso utilizar o mesmo exemplo aqui, o cart. E agora eu quero remover o primeiro elemento. No caso aqui vai remover esse daqui. Então utilizo nossa função array shift. Passo o array que eu vou remover o primeiro elemento. No caso o array de cart. E eu posso usar o guardamp novamente. Note que agora ficou com apenas 2 registros. Já aqui eu já tinha removido o último, ficou com 3. Agora eu removi o primeiro, ficou apenas com 2. Então sobrou apenas esses 2 registros aqui no nosso array. E eu também posso escolher exatamente qual registro eu quero remover do nosso array. E para isso eu posso utilizar a função 1.7. Essa 1.7 remove tanto uma variável inteira, tanto é que se eu passar nosso cart dentro de 1.7, ele simplesmente para de desistir. Ele deleta essa variável do nosso projeto aqui, ou seja, do nosso código, do nosso sistema. Ou eu posso remover também um elemento do nosso array, através do seu índice, da sua posição e etc. Então aqui eu vou remover, nossa array tem 2 posições. Veja que agora sobrou apenas a posição 0. Que é exatamente sabão. E a posição 1, que é exatamente feijão. Eu vou remover a posição 0. E vai deixar apenas o feijão, no caso do nosso carrinho aqui. Então eu vou utilizar o 1.7. Vou passar aqui a variável que eu quero remover. Mas eu quero remover apenas a posição 0. Ou seja, o índice 0 do nosso array card. Vou fazer o guardamp novamente. Ao debulgar aqui, veja que agora o nosso array tem apenas um registro. Então com isso, eu posso especificar através do 1.7 o que eu quero remover do nosso array. Lembrando que esse 1.7, ele remove tanto o array quanto a variável. Se eu passasse sem informar qual item específico que ele remover aqui, ele ia remover todo o nosso array. Ou seja, limpar essa variável. Ele deleta essa variável do nosso sistema. Em contrapartida ao array pop, nós temos a função array push. O array push, ele simplesmente adiciona um elemento no final do array. Essa função é muito útil. Você vai utilizar certamente em diversos projetos. Então nós temos o nosso array que agora tem apenas um registro. Vou até colocar alguns hrs aqui, só para debulgar melhor. Esse hrs aqui, lembrando que é a do HTML, que dá aquela linha. Bem melhor aqui nossa visualização. E agora eu vou adicionar um elemento no final do nosso carrinho aqui. Veja que nosso array tem apenas um registro e eu vou adicionar no final. Então depois desse feijão aqui, que é a posição que ficou, eu vou adicionar um novo elemento. Então eu posso utilizar a nossa função array push. Aqui eu vou falar qual array que eu quero adicionar, no caso, o array card. Que é a nossa variável que eu tenho array. E o que eu quero adicionar? Por exemplo, eu quero adicionar... Pode adicionar um novo array, pode adicionar, por exemplo, um novo array, pode adicionar uma variável, um inteiro, posso adicionar um valor direto, passar uma variável aqui. No caso eu vou adicionar um valor de 12. Ou melhor, colocar um produto mais fácil de entender. Adicionar um tapete no nosso carrinho. Novamente vou debulgar com o wire dump. Ao voltar aqui, pode ver que ele adicionou, em nosso carrinho aqui, exatamente o tapete no final. E eu posso utilizar esse array push aqui para adicionar quantos itens no final quiser. Então veja que ele adiciona com sucesso um novo elemento no final do nosso array. Além do array push, nós temos também o array unshift. Ele adiciona um elemento no início do array. Então ele faz o inverso do array shift. Então temos o array push para fazer o contrário do array pop. E temos o array unshift para fazer o contrário do array shift. Aqui no array shift ele funciona o seguinte. Então vamos fazer aqui array unshift. Aqui eu passo o array, que eu quero adicionar um elemento no início dele. No caso a nossa variável cart, que é o próprio array que a gente está trabalhando aqui em si. E o valor que eu quero adicionar. Novamente aqui eu posso passar um string, posso passar um inteiro, posso passar uma variável. Posso passar o valor direto, pode receber um array, um outro array para adicionar aqui no início. O que você quiser. Aqui eu vou adicionar um novo produto. Pronto, adicionei um novo produto aqui no caso do micro-ondas. E eu estou debulgando essa variável. Ao voltar aqui a atualizar. Ao atualizar aqui pode ver que agora adicionou o micro-ondas aqui no início do nosso array. Então aqui na posição 0 do array ficou o nosso micro-ondas. Então o array unshift ele funciona desse jeito aqui. Onde ele adiciona um produto, ele adiciona um item, um registro no início do array. Lembrando, pode ser inteiro, pode ser string, pode ser um próprio array. Pode ser um array multidimensional. Pode ser qualquer valor que você quiser incrementar nesse array no início dele. Para fazer o nosso próximo teste aqui, eu vou novamente utilizar nossa função array unshift. E eu vou adicionar um produto que já existe no nosso carrinho aqui, para ter dois produtos iguais. No caso aqui eu adiciono um novo tapete no início do nosso array. Veja que ficou um tapete aqui de novo. E eu já tenho um tapete aqui. O PHP ele dispõe de uma função chamada array unique. Ele simplesmente remove elementos duplicados do nosso array aqui. Então o que eu faço com essa variável cart vai receber array unique. No caso ele retorna o próprio array formatado, ou seja, com os valores unificados, sem valores repetidos. E eu passo aqui, no caso, o que é que eu quero unificar? Que eu quero remover os elementos duplicados. Então eu passo nessa variável cart. E aí Pronto. Atualizo aqui. Veja que antes tinha cinco elementos, agora ficou com apenas quatro. Por quê? Porque removeu os elementos duplicados aqui. Veja que esse tapete aqui, da posição 3, ele simplesmente não existe mais. Então exatamente essa função com array unique faz muito bem aqui. Ele remove elementos duplicados do array. Em diversos cenários, esse caso aqui vai ser muito interessante. Se você estiver trabalhando, por exemplo, com um carrinho de compras, se por algum motivo sua lógica ficou errada, ou até mesmo por questões de segurança, para não ter dois itens duplicados no seu próprio carrinho, você pode utilizar a função array unique. Ele vai remover itens duplicados rechendo apenas um. Isso é muito interessante em diversos projetos que você vai, certamente, precisar dessa função. E aí E aí E aí